Em sombra de dúvidas, navegando pela internet, você já se deparou com esses beats meio calmos, meio tristes, né? Às vezes até um pouco nostálgicos, e a menininha estudando na janela. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de lo-fi hip-hop, e sobre a criação da minha própria rádio, 24 horas de lo-fi, né? Como que foi possível a criação de uma live que fica o tempo todo ligada, como a menininha lo-fi girl, e é bem conhecida por ser uma live que nunca termina. Então se você tiver interesse a respeito disso, assista aí até o final, e se você gostar do vídeo, você já sabe o que fazer. O sucesso desse gênero hoje se dá muito pela forma como as pessoas o consomem, de maneira funcional, geralmente em playlists ou tocando de plano de fundo, enquanto você faz ali qualquer tipo de coisa relacionada à produtividade, seja estudar, trabalhar, o que acaba atribuindo ao lo-fi uma funcionalidade prática, de você fazer isso para que você estude melhor, para que você produza melhor. Se você que tá aqui assistindo esse vídeo e escuta lo-fi, você provavelmente sente esse mesmo escapismo que eu. É como se o lo-fi constantemente nos lembrasse da apreciação do seu dia, dentro daquela sua rotina produtiva, onde a gente não costuma ter muita ciência do que nos cerca, né? Musicalmente, falando de lo-fi, as samples podem ter vindo de uma música de até 100 anos atrás, ou terem sido feitas recentemente, mas de forma a parecer antigas. E essa grande mistura de diferentes samples instrumentais e batidas é como você pegar um cigarro e depois você descartar isso, porque dificilmente você vai encontrar com aquelas músicas novamente, por elas serem meio soltas e anônimas por aí. É como se existisse uma espécie de experiência única. Cada vez que você topa com uma música lo-fi, é igual fazer amizade com alguém em um ônibus, sabendo que você provavelmente nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, através do lo-fi, que em termos musicais remete a uma baixa fidelidade, um baixo custo de produção, um baixo nível de qualidade, com beats repetitivos e você tem essa sensação também de uma baixa fidelidade das suas memórias com relação a esse passado fragmentado que está ali na sua cabeça. Muitas vezes sentindo falta daquilo, nesse momento presente em que hoje você está trabalhando, estudando ou tentando ser produtivo. Em resumo, o lo-fi remete muito à realidade urbana, à sociedade do cansaço, do controle do escritório, do trabalho, da produtividade, do ensino médio, da faculdade. E ele empacota essas diferentes emoções e sensações de rotinas, de milhares de estilos de vidas diferentes e oferece isso como uma forma de humanizar o nosso cotidiano e nos lembrar de que, mesmo no seu processo alienante de produzir, produzir e produzir, mesmo na repetitividade da sua rotina, existem várias coisas ali que te cercam, pequenos detalhes e coisas que nos trazem sensações e memórias que são boas e que nos trazem conforto, descanso, paz, nostalgia ou até melancolia, né? E isso tudo te desacelera, isso tudo te acalma muitas vezes e, contraditoriamente, isso te serve de maneira prática a você conseguir produzir melhor, estudar melhor e etc. Mas sobre a criação da rádio em si, como é possível que uma live fique 24 horas no ar? Como é possível que uma transmissão não termine? E se você precisar desligar o computador? E se você tiver que fazer suas próprias streams e gravações, isso não atrapalharia? A resposta para isso é mais simples do que parece. Em resumo, nós compramos o computador de alguém, né, em algum lugar do mundo, para que ele trabalhasse para nós 24 horas. O site do Oububble oferece serviços de servidores. Então nós contratamos um dos servidores do Oububble e, através de um link, é possível que eu acesse o computador dessa pessoa e lá o Spotify fica tocando com todas as nossas músicas e o OBS aberto continua transmitindo tudo isso infinitamente. Existe uma mensalidade para cada um dos diferentes planos e, através do YouTube, nós criamos uma transmissão ao vivo, pegamos nossa chave de transmissão, colocamos lá no OBS deles, né, e fizemos algo bem simples. Nada tão chique e interessante quanto a Lo-Fi Girl hoje é, né, mas quem sabe um dia, eventualmente, a gente não vá melhorando e colocando diferentes gráficos e fundos e animações ali para vocês. Mas praticamente não tem segredo, né? É como se nós estivéssemos fazendo uma transmissão do nosso canal do YouTube através do computador de outra pessoa, o que não venha atrapalhar a nossa rotina nem o dia a dia de ninguém, você podendo até mesmo fechar, né, a tela que você controla esse computador da pessoa e que tudo fica ali no automático funcionando para sempre. Esse é o mesmo serviço que a Lo-Fi Girl utiliza para que ela também fique 24 horas no ar e que eu acho interessante dividir aqui com todos vocês, caso vocês um dia tenham interesse de fazer uma live infinita, como a que nós fizemos para essas músicas de Lo-Fi que estão lá esperando todos vocês em um chat ao vivo para que vocês possam trocar ideia e conhecer uns aos outros igualmente. Eu espero que essa seja a primeira de muitas transmissões que eu, juntamente com a Level Up Beats, venhamos a fazer. Talvez nós façamos no futuro uma para cada um dos gêneros musicais que são criados ali na Level Up Beats. Isso tudo para além de um convite, é uma história que eu quero dividir com vocês a respeito de como que um criador de conteúdo que grande parte da sua identidade tem a ver com esse gênero musical ao longo de seus anos, fazendo vídeos e lives aqui para vocês, para que hoje no presente, como streamer, viesse a criar uma transmissão infinita uma live infinita desse gênero musical que é eternamente presente em todo o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, estarei esperando vocês lá no chat da nossa rádio e espero também que vocês tenham uma excelente semana. Quem sabe a gente não se vê no próximo vídeo. Um grande abraço aí a todos vocês e fui! Um grande abraço aí a todos vocês e se vê no próximo vídeo. Um grande abraço aí a todos vocês e se vê no próximo vídeo. Um grande abraço aí a todos vocês.